Olá, como vai você? Eu espero que você esteja bem Tô começando o vídeo mostrando aqui essa lindeza Dá uma olhada nisso, já foi uma Lovely Rose, aquela rosinha Olha que coisa mais linda Tá imensa, né? Olha que linda, eu não me canso de admirar essa moça As rosinhas estão bonitas, mas essa daqui tá espetaculosa, como diz a nossa amiga Tá fabulosa Então eu tô olhando aqui, apesar de tudo, né? Que eu reclamo, reclamo, que estão feias Mas tem algumas que ainda estão muito bonitas Tem umas plantinhas que escaparam bonitas E eu tô dando uma olhada aqui, né? Tô vendo o que tá precisando de cuidado O que tá precisando de mudança, né? Tem bastante aqui que tá precisando de vaso novo Precisando de terra nova Mas tem algumas que estão bonitas Olha o meu pacifita, um diamante, como tá bonitão Ele atravessou o verão aqui, certo? Tomou toda essa chubarada E ainda tá aqui, brava Lindão Essa daqui também eu mostrei Inclusive no vídeo, ela ficou só o miolinho O fungo fez a festa Mas ela já cresceu, olha Já tá Grandinha novamente Tá linda, essa é uma colorata Olha que linda que tá A momoca Tá cheia de... Tem inclusive uma folha seca aqui Tá cheia de brotinho, ó Cadê? Tá vendo? A de lá de cima também eu tenho uma na janela da cozinha Que também tá Cheia de brotinho Tá com ácido floral Então tem algumas que escaparam lindas Olha essa daqui Que fofa Eu tive dificuldade com essa planta no começo Dei uma penada Mas agora aqui no tempo ela tá indo Não sei não Se eu tô enganada Será que ela gosta mesmo de ficar no tempo? Essas plantas peludas são cheias de dengo, né? Mas essa tá bem aqui Olha que linda Tá cheia de brotinho Aqui ela se deu bem Então é isso Nem tudo tá feio Nem tudo tá danado Né? Essa daqui também tá bonitona Eu troquei ela de vaso recentemente Quem é ela? Pálida Troquei ela de vaso recentemente Folha seca E... Tá aí Tá reagindo Então nem tudo tá feio Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar Umas mudancinhas que eu tô fazendo aqui no canteiro Eu ainda não consegui fazer muita coisa não Porque o trabalho é pesado Ah, esse avião Nixana Olha só Tá lindinha O avião passou rasgando Tá lindinha de novo Mas eu tive que cortar o vaso inteiro E refazer as mudinhas Não aguentou o verão Essa vez Esse ano Ah, Cali Argêntia também Tá ficando bonita Gente, eu tô perto da rua Tá difícil hoje, viu? Para por um barulho Lá vem o outro Deixa eu desligar novamente Então é isso Olha O cara dos churros Tá determinado Tá aqui a minha Cali Argêntia Essa daqui é uma Pra que verem a clave folha Ela tem uma parte que tá Cristata Mas tá virando Normal Comum Essa daqui também tá ficando bonitinha Olha A minha Minha essa daqui Eu não lembro agora Mas ela tá se recuperando Plantei um monte de mudinha E tem outra lá dentro Lá dentro não Lá no fundo Essa daqui Essa daqui Olha Era mudinha Um dia desses Já dei uma desenvolvida Passei por um vasinho de barro Então as plantinhas aqui Tão indo Tão indo bem Eu vou parar o vídeo por aqui Porque tá bem difícil Filmar aqui na rua Mas eu vou Olha que linda Que tá a minha suio Mas ela tá bem manchadinha Os furos Deu uma Arregaçada nela Eu vou mostrar pra você O vídeo que eu fiz Da Restauração Aqui no canteiro Uma tentativa De dar uma arrumada nele Depois eu te mostro Quando eu conseguir terminar Tá bom? Então deixa um like Se você gostar do vídeo Comenta Compartilha Tá bom? Essas coisas são importantes Pro desenvolvimento Do canal Tá? Vamos lá? Eu tô aqui na escada Nesse meu canteiro E eu comecei Na verdade eu não tinha Nem intenção de fazer isso agora Mas eu comecei A arrancar o mato Que tava ali E me empolguei E tô dando uma limpada Mas eu achei Uma curiosidade aqui Que eu quero te mostrar Tá vendo aqui Esse cacto Vou te mostrar Olha só Ele tinha morrido Tava bem seco Bem murcho Eu inclusive Já tinha comprado o outro E eu tinha jogado Ele meio aqui Agora eu achei ele Verde Tá vendo? Tá bem verde Não tá lisinho Mas já tá bem mais liso Do que o que tava E olha só Com raiz Tá surgindo raiz aqui Tá vendo? Às vezes a gente Se desencanta Cedo demais Aqui tá vendo? Tem caramujo Tem tatu Ele tá aqui No meio das plantinhas Mas eu vou deixar ele aqui É aqui que ele tá se dando bem Não vou botar em vaso não Vamos ver o que acontece Eu já comprei outro cacto desse Tem no vaso Então esse eu vou deixar aqui Só vou tirar esses bichinhos E aí eu queria te mostrar Uma surpresa legal E o que eu tô fazendo aqui Tá vendo? Que as raízes estão meio de fora Essa terra é bem dura Então acho que a matéria Que eu coloquei aqui A chuva foi lavando As raízes estão de fora Então eu tô cobrindo com terra Tô arrancando um pouco os matos E os cactos que estão aqui nesse canteiro Deixa eu colocar esse aqui na bacia Os cactos que estão aqui nesse canteiro Estão bem desenvolvidos 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 Tá vendo? Tem alguns que eu já andei cortando umas partes Porque não dá pra ficar com todos Eles crescem demais Então eu corto Faço muda Eu dei pra uma vizinha Uns que tinham aqui Olha Mas eles crescem demais na terra Não sei se eu vou conseguir mostrar Esse aqui Ele era só um palitinho Olha o tamanho que ele tá Esse cacto monstro As minhas eufórbias também Olha como elas estão desenvolvidas Olha como elas estão lindas E elas estavam muito mexurucas Há pouco tempo Então a chuva fez muito bem Pra essas plantas Elas ficarem na terra Fez muito bem Outra coisa que tá muito bonita aqui É essa samambaia Tá vendo? Eu já tentei cultivar essa samambaia Em vaso Mas não consigo No vaso não dá certo Mas na terra ela se alastra Uma mudinha e ela se alastra Então ela tá tomando conta desse canteiro Vou deixar E vai ficar bem bonito Só que aqui já tem muita coisa Então eu tenho que tá sempre vendo O que que fica e o que que sai, né? Tirar alguma coisa Mas ela vem toda pra cá E vai cobrir esse canteiro Vai ficar lindo Aí quando os calades surgirem, né? Agora eles já estão feios Estão sem cor Quando eles surgirem Eles vão sair do meio da samambaia Vão ficar bonitões aqui por cima Depois seca E o canteiro vai tá sempre cheio E os cactos vão predominar, né? Vão ficar aí os mais altos Tem essa samambaia que tá gigantesca Não sei se a luz permite aí que você veja Mas é isso E tem uma coisa ali que eu quero mostrar Que eu não sei se eu vou conseguir Mas o morador tá lá agora Quem sabe Um inscrito falou pra mim assim Eu coloquei esfagno nas minhas orquídeas, né? Pra colocar o adubo Então o inscrito falou assim pra mim Os passarinhos roubam todo o meu esfagno Não adianta colocar E eu falei pra ele Ah, aqui os passarinhos não fazem isso não Dá tudo certo Então olha aqui Vamos ver se eu consigo te mostrar Porque é bem difícil Mas olha Ele saiu correndo do ninho Não sei se deu pra você ver Mas olha aqui O tamanho do ninho que ele fez com o meu esfagno É um casalzinho bem lindo Mas tudo bem, né? A gente até gosta Então eu vou dar uma mudada aqui E vou te mostrar outras coisinhas que eu tô fazendo no quintal Eu vou colocar a terra Vou dar uma limpada, né? Porque isso aqui tá bem bagunçado Olha a portulacária também Tá bonita aqui Mas tá uma bagunça, né? Depois das chuvas a coisa fica punk mesmo Então tem que dar uma limpada Depois eu te mostro como tá ficando Tá bom? Eu vou aproveitar Vou te mostrar essa beldade aqui Que ela nunca tinha florido Eu achei essa muda no lixo Deve ter um mês, mês e pouco Olha que linda Como posso deixar uma pessoa dessa pra trás? Ela tava toda murcha Plantei, olha aí Então muito obrigada A você que viu o vídeo até aqui Continue aí se cuidando Continue cuidando de quem você ama Não deixe de se cuidar Mas principalmente Não deixe nunca de acreditar Que Deus tá cuidando de você Tá bom? Onde quer que você esteja Qualquer que seja a dificuldade que você passe Deus está com você E se você estiver muito bem Muito alegre Ele tá com você De qualquer forma Tá bom? Não se esqueça disso Até o próximo vídeo Fica com Deus Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau